E aí galera, belezura tudo com vocês? Bom, hoje vamos começar aqui, acho que vocês estão vendo melhor agora, né? E vamos começar o sexto episódio daqui de Creeper City, né? Vamos começar aqui. Bom, agora vamos fazer uma pirâmide, galera. Hoje vamos fazer uma pirâmide. A gente já vai fazer quase um mês que eu postei o outro vídeo. É porque tá até nas aulas, né? E não dá pra postar os vídeos, né? Mas, né? Então, vamos ver o que vai, né? Então, acho que eu vou conseguir com o pirâmide macio, pra gente estar na cidade, a cidade tá ali. Eu vou fazer um pouquinho a passar. Vou fazer isso aqui sozinho, né? Fazer o quê, né? Vou fazer sozinho, vou tentar fazer um pouquinho bem... um pouquinho bem lindo, né? Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Não sei, não sei, não sei, porque o celular tá mais alto, porque o celular não cai. Não é porque eu fiz uma gambiarra... Nossa, mas vocês não sabem a gambiarra que eu fiz pra que o celular ficar aqui. Mano, tipo, é chamar... é... é pra nasa vim, né? Esse é pra nasa vim mesmo. Puta que pariu. Não, é pra nasa vim mesmo, cara. É uma gambiarra das master, mano. É gambiarra master, cara. É uma gambiarra master. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu já falei que eu vou fazer, né, cara? Uma gambiarra das master. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, doze, 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 quinze. Então, vou montar. Ica, eu fiz torto, né? Beleza. Fiz torto aqui. Passei um de ponto aqui. Vou fazer a pirâmide do solzinho, né? Já que, né? Tem ninguém aqui pra me ajudar. E se eu falar, então, o Bruno e o Fernando, a gente vai fazer uma cal amanhã, galera. Vocês esperem aí que... Olha, deu certinho. A gente vai fazer uma cal amanhã. Hoje a gente tava convidando pra fazer cal, só que o Bruno, ele... Ele falou que vai no mercado, né, comprar umas coisas lá. E... E falou que não vai dar... Hoje... Hoje talvez. Eu falei... Eu marquei com ele, né? Tomara que eu me sordo um pouco. Eu marquei com ele tipo... Tomara que não tenha aula, né? Porque o professor, ele falou que ia ser agora. Bom... Mas, peraí. Deixa eu peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Ai. Pronto. Então... Aqui... Tem que ir rápido. Porque... Tipo, ele falou que esse recorte dele ia ser sete... Era das... Era das... Era das quatro e vinte. Agora são quatro. Agora, peraí, peraí. São quatro e cinco e cinquenta e três. Você vê, né? Bom... Então... Olha o que que eu ia fazer. O que eu ia fazer? Um... Uma pirâmide... Nossa... Mano... Eu paro de falar... Uma pirâmide, cara. Eu deixei aqui o ciclo... Opa... Deixa eu deixar aqui... Deixa eu mexer aqui... Caramba... Cadê... Cadê o sol? Ah, o sol tá ali. Então... Vamos fazer uma... Mano... 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 É a... Décima... Nossa... Sei lá... É a mais... Eu já falei isso mais tempo. Bom... Então aqui eu vou... Vamos acelerar agora... Eu... Ai... Então vamos acelerar o vídeo, então... Então bora... Então bora lá. Tchau... 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 1... Ficou meio... Retanguária... O que eu sei... As coisas comigo nunca dá certo Olha só Nossa Olha só Coisa de louco Então agora eu vou Vou dar uma escravada Nossa que isso Vou dar uma escravada aqui Depois Agora eu sou fã Aqui eu vou colocar areia Mesmo Então galera Enquanto isso Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Beleza Vai se inscrevendo e compartilhando o vídeo O vídeo É o vídeo É isso ai Não 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 É Vocês viram que o sol caiu um pouco ai Que eu tava vendo se tava gravando ainda Eu tava vendo se tava gravando ainda Eu tava vendo se tava gravando Então Enquanto isso galera Vocês vão ver o vídeo acelerado ai com a musiquinha Então bora lá Tchau 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 pra poupar meu trabalho, pra ajudar um pouco, mas não se vinha atrapalhando um pouco, né? Bom, o piso eu vou colocar em óculos, tá, galera? Porque senão o piso vai ficar super grande aqui, super muito grande, muito grande mesmo. E pra vocês deve também estar bem reduzido, né? A gente ficar marcando aí, não sei quantos minutos tá aqui, eu vou ver o piso. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo aí, deixa eu ver quantos minutos de vídeo tá gravando, tá? Eita, 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 peraí, aqui tá 18, pra vocês deve estar uns 17, 16. Bom, mas eu vou ficando por aqui, galera, e falou!